Com vocês, 5, 4, 3, 2, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 3, 2, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! Com vocês, 5, 5, 5, 5, 4, 1, o maior show nacional, Paula Patrôs! U.I.P. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso aqui, hein? O que é isso? 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 E eu não sei o que eu não sei Tchau, tchau. Obrigada. O que eu nasço é tua, o amanhã é a noite Na minha casa ou na chuva, só por um dia ou pra cima Coisa de pele ou a dor, tem que variar um dia mais Vai fazer frio ou calor O que eu nasço é cheio de vida, o que eu nasço é tua E a gente vai saber que quero que você vai perder o coração Na hora que eu nasço é teu, hoje eu também E a gente vai saber que quero que você vai perder o coração E eu sou o que te faltava E a gente vai saber que quero que você vai perder o coração Na hora que eu nasço é teu, hoje eu também E a gente vai saber que quero que você vai perder o coração E a gente vai saber que quero que você vai perder o coração E a gente vai saber que você vai perder o coração E a gente vai saber que você vai perder o coração Vamos, vem! O chefe está ligado, sacado Se você tá doado, você está bem Você sempre me ganha, não mora E me despece bem Vem! Eu acolhei a palavra, mas eu acento Na paz, mas eu acento na paz Me envolvendo, me saco Já voltou, morando Você acelerou Mas se você tá doado, me rei Só fica feliz, sabe o céu? Porque eu te amo Eu mais pego, mais pego Eu quero cada vez Cumprir a vida, minha defesa Você é presidente Eu quero cada vez Porque eu te amo Eu quero cada vez Eu quero cada vez Cumprir a vida, minha defesa Você é presidente Eu quero cada vez 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 E a areia branca virou a nossa cama Que espanha o nosso marido E o seu amor é o seu E o seu amor é o seu E o seu amor é o seu Mas quem quiser vai viver E o seu amor se libera E o seu amor se quer 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 É o meu ponto que não for É o seu poder É o meu ponto que a gente quer É o meu ponto que a gente quer Olha o ponto que não confunde Vem, põe uma peça e vem comigo assim Vem, vem, cara do fundão Pro lado Mão pra cima, vai, vem Pro outro Acelerou Pro lado Pro outro Vem, vem, pro lado Pro outro Um pouco mais rápido, vai Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Põe a mão pra cima Cs das sereis No, 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 na Vai, vaccine I can't be Hey, hey Meu Deus do céu Pega a bola, hein? Vai! Se juntou com a liga e foi pra casa Paga, giradeira, pega, caturala Depois o Scott e ela ficou no ar Fique sabendo que você é uma criada Já pode ficar pelada, não reclama A casa tá balançada Se tá travada, não gostou, ela distraga Ainda mais que eu ter cara de cara A noite é uma criança da capa Pega a bola, hein? Mas aproveita no quê? Se vai, é que vai! Oh, 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 oh Brasil, oh, 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 oh Brasil, oh, 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 oh Então, peraí! Vocês são mais estranhos, né? Cadê as solteiras? Ah, vocês têm a prontar, né? Oh, 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 oh Vem, vem, vem! Nós também faz assim Vem, 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 vem Juntei, dá, presente As novinha saíente E colocou nesse jogo com a gente Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu Deus, esse rock! E aí E aí E aí E aí E aí